O negócio é o seguinte, cara, você é um cara muito doido, mano. Você é um cara muito doido. Eu quero saber se na família, com a sua família, relinhão de família, você é doido assim também, ou você é normal? Quer dizer, você chuta a bengala da tua avó? A família abandonou ele, tem quatro anos. Você faz xixi no bule, serve no café da manhã, esse tipo de coisa, não? Pô, não, é uma decepção. Na minha família eu sou o mais normal, eu acho. Sou o mais tranquilão. Eu fico quieto, eu fico calado, assim. E o meu pai é um doente, ele não para de falar merda. Ele fica zoando todo mundo, ele enche o saco das pessoas todas. Ele anda de cueca, não importa qual seja a visita que seja lá em casa. E ele é mó gordão, assim, com uma cueca muito pequena. Os meus tios são todos muito doidos, entendeu? Eu estava agora em Goiânia. Ninguém respeita ninguém, mano. Pode estar doente, pode estar falido, pode estar acidentado. O assunto vai ser acidente, dinheiro e doença. Não tem respeito por nada. E aí, nesse lugar que eu estou na minha família, eu fico sentado, só escutando, só observando a real notícia para depois ir para o palco e tentar reproduzir aquilo ali, entendeu? É, para mim é laboratório. É tanta humilhação. Eu sofri um bullying na minha casa, enquanto os caras na escola queriam fazer bullying, eu falava assim, eu não sei fazer isso, não. Eu vou levar meu tio aqui para a sala para vocês verem. Então a minha família é bem pior, bem pior. Eu sou bem tranquilinho. Uau!